Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa quinta reunião pública ordinária. Temos o coro de três diretores, portanto, a ata de deliberar. E temos a ata da quarta reunião para aprovação. Dago, tem algum comentário a fazer? Não tendo, considero aprovada a ata da quarta reunião pública ordinária da diretoria. E solicito ao secretário que anuncie a sequência e já chamo o primeiro item da pauta. A sequência será a sequência normal da pauta, de forma que possa chamar o item número um, processo. Paracatu 8.500, 510, 2015 e 67. Recálculo da receita fixa da usina termoelétrica bioenergética, vale do Paracatu, tendo em vista a redução da potência instalada e da garantia física da usina. Diretor relator, doutor José Jorosa. A bioenergética, vale do Paracatu, participou do primeiro leilão de energia de reserva, vindo a sagrada e vencedor do referido certame, no qual negociou energia proveniente da usina denominada UTE bioenergética, vale do Paracatu, ou BEVAP. Em março de 2009, por meio da portaria 126, foi autorizada a implantação e exploração da usina, com duas unidades geradoras de 25 megawatts e uma de 30 megawatts, totalizando 80 megawatts de capacidade instalada e 39,2 megawatts médio de garantia física, utilizando como combustível bagagem de cana de açúcar, localizado no município de João Pinheiro, no estado de Minas Gerais. Em maio de 2011, por meio da resolução autorizativa de 2925, alterou a capacidade instalada da usina BEVAP para 60 megawatts, constituído por duas unidades geradoras de 30 megawatts. Em junho de 2013, por meio da portaria 56, foi publicada nova garantia física da usina de 33,2 megawatts médio. Em 10 de julho de 2013, a EPE informou o recalco da receita anual variável, no valor de R$ 87,63 por megawatt-hora, com a ressalda que foram utilizadas as premissas do cálculo efetuado à época do leilão, tendo sido mantido iguais à matriz de ICMO nos cálculos do índice de classificação do empreendimento. O próprio valor do ICE e a energia contrataram com a consideração da nova garantia física. Em janeiro de 2015, por meio da nota técnica 14, a SRM analisou o efeito na receita fixa da BEVAP, diante da redução da potência instalada da usina e, consequente, redução de sua garantia física. E por ocasião do sorteio público ordinário realizado em 9 de fevereiro de 2015, o processo veio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recálculo da receita e defolução de valores de um gerador do leilão de energia de reserva de 2008, em decorrência da redução de potência. A matéria tem fundamento no contrato de energia de reserva. No artigo 3º, inciso 14 da Lei nº 9.427, a matéria é em condição de ser deliberada pela diretoria. No leilão de energia de reserva por disponibilidade, os empreendimentos concorrentes foram valorados e comparados com o índice de classificação do empreendimento, o ICE, que indica o custo médio de energia para o consumidor e é calculado de forma similar, o ICB, ou seja, o índice de custo-benefício que valora os empreendimentos contratados por disponibilidade nos leilões de novo empreendimento, o A-3 e o A-5. A diferença entre os dois índices advém da natureza distinto dos contratados. No primeiro caso, a usina assina um contrato com a CCE e, nos casos dos leilões A-3 e A-5, a usina firma um contrato com as distribuidoras. E, de acordo com a formulação algébrica do cálculo do ICE, dos empreendimentos da Biomass, a alteração da garantia física tem rebatimento direto do valor da receita física. Haja visto que o ICE deve se manter inalterado, de modo a preservar as condições que permitiram a BEVAP ter êxito no primeiro ler. E, no leilão em questão, a UTE-BEVAP negociou 12 MW médio para entrega nos anos 2010 e 2011 e 20 MW médio de 2012 em diante, com início de entrega em 2010 e termo em 2024, conforme tabela aí apresentada de fonte da CCE. E o lance do agê no leilão foi de pouco mais de 16 milhões de receita fixa para os anos 10 e 11 e de pouco mais de 27 milhões para os demais anos, o que corresponde a um valor de R$ 155,69 por MWh. Na condição do leilão, para o ICE de R$ 60,02 por MWh, tem-se um valor esperado de receita anual variável de R$ 32.853.000, e equivalente a R$ 95,67 por MWh. Para atualizar os parâmetros e obter o novo valor, utiliza-se a fórmula citada no item 10, diante da redução da garantia física da usina de R$ 39,2 MWh médio para R$ 33,2 MWh médio e permanecendo o ICE constante. O novo valor calculado pela EP da parcela que ele menciona a RAV resultou em R$ 87,63 por MWh. Para a manutenção dos parâmetros previstos, a parcela que representa a receita fixa deve resultar no valor de R$ 147,65. Traduzindo para a receita fixa, depois de pouco mais de R$ 15 milhões, para os dois primeiros anos, de R$ 25.868.000 para os demais. Assim, a redução de potência instalada e, posteriormente, da garantia física resulta no abatimento da receita fixa que deve ser percebida pelo agente a partir dos dados referentes a 2008. Considerando que o agente deve ter percebido as receitas extraordinárias quando se considera que o suprimento iniciou-se em 2010, entende que a sua receita fixa deve ser reduzida aos montantes citados, de modo a evitar que perceba valores, aos quais não faz justo, devendo também ocorrer a devolução de valores percebidos indevidamente até o presente momento. Em conclusão, tendo a empresa Bevap submetida à agência a alteração de características técnicas na usina aposta grátis vencedor primeiro LER, mediante a implantação de capacidade instalada menor, 60 megawatts do que a prevista, de 80, o pleito foi aceito e culminou com a publicação de nova garantia física e posterior recalque da RAV. Com isso, o valor da receita fixa da usina foi impactado, conforme expôs na nota 14 da SRM. Portanto, faz-se necessária a emissão de comando para a atualização dos valores de receita fixa da usina, bem como restituição dos valores a maior percebidos até o momento e a atualização do valor da receita fixa a ser paga ao empreendedor nos próximos anos. Assim, bem como nós temos que fazer um aditivo de contrato. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto no sentido de determinar a CCE, que com base nos valores constantes da nota técnica nº 14, de 2015, realiza a recontabilização dos montantes das receitas fixas recebidas pela UTE Bioenergética de Vale do Paracatu, a BEVAP, até o presente, com vista da devolução dos valores percebidos a maior. Adeca os valores da receita fixa a serem percebidos pela agente e adote o modelo de termo aditivo ao respectivo contrato de energia de reserva anexo a referida à nota técnica. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, por determinar a CCE, que com base nos valores constantes da nota técnica 14, 2015, SRM, de 22 de janeiro, realize a recontabilização dos montantes das receitas fixas recebidas pela UTE Bioenergética Vale do Paracatu, até o presente, com vistas à devolução dos valores percebidos a maior e também adeque os valores de receita fixa a serem percebidos pelo agente e adote o modelo de termo aditivo ao respectivo contrato de energia de reserva anexo a referida nota técnica. Próximo item.